Aplicativo de jogo recém-lançado, já chegou pagando, eu vou mostrar pra vocês aqui no canal, tá? Qual aplicativo de jogo foi esse, pagamento caiu super rápido na conta E já vamos começar também com outro ótimo app que tem um valor de saque mínimo bem baixo Já consegui fazer dois saques aqui desse aplicativo, também é um joguinho bem simples, continua pagando E é de uma empresa super confiável, além desses dois aplicativos que estão pagando Vamos ter outras opções de ganho nesse vídeo e uma surpresa lá no final do vídeo, tá? Quem chegar ao final do vídeo, tenho certeza que não vai se arrepender Mas não vá direto já pulando para o final, tá? Primeiro vamos ver esses ótimos aplicativos aqui, que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante O primeiro app, né, é esse que eu mostrei o comprovante de pagamento, que eu já realizei dois saques É esse aplicativo aqui da empresa Give, chamado GiveZoo, ó, tem vários níveis E como vocês podem ver, eu realmente já estou jogando, ó, tô no nível 2 aqui do jogo Tem vários outros níveis aqui, ó, para a gente avançar também nesse aplicativo Ele é bem interessante, é um app de zoológico que basicamente nós vamos receber pontos aqui por minuto, tá? Quase de forma automática Aqui é como se fosse nosso zoológico, ó, e vejam que tem uns visitantes passeando E nós ganhamos umas moedinhas vermelhas, ó Essas moedinhas vermelhas aqui nós podemos usar para aumentar o nível dos nossos animais E aí da cela, da jaula, e aí você recebe mais pontos também de forma mais automática Você pode estar limpando aqui a sua jaula, ó Quando você chegar no nível 3, não precisa você ficar limpando Por isso que essas aqui não estão sujas, tá? Nem desse lado, porque eu já cheguei no nível máximo E fazendo isso, você ganha mais pontos também Se você clicar nesse símbolo de presente aqui, você também pode assistir um anúncio E aí todo anúncio que você assista, ganha aqui uma pontuação, beleza? Esse aplicativo aqui, ele tem uma peculiaridade interessante, né? Que eu já falei que nós vamos ganhar pontos de forma automática Porque a cada 45 segundos é exibido um anúncio E aqui basicamente tem uma estimativa de quanto nós podemos receber Dentro desse período aqui que vai durar esses anúncios Por exemplo, daqui a duas horas já vai se recarregar, digamos assim E nós podemos assistir 60 anúncios dentro desse período, né? Ou era para a gente conseguir assistir E aqui embaixo fica uma estimativa de quanto vamos ganhar Se permanecermos mais ou menos esse tempo aqui no aplicativo, né? No jogo, que é bem bacana Porque dessa forma nós podemos ter uma noção De mais ou menos, né? Quantos pontos, né? Em dólar, já que ele menciona aqui Nós podemos fazer por dia Tem outras opções para a gente pontuar nesse aplicativo também Antes eu já quero pedir para que você deixe o seu like no vídeo Viram lá que eu trouxe comprovante de pagamento, né? Aqui no valor de 18 reais Que eu ainda vou mostrar nesse vídeo Sempre eu estou trazendo comprovantes Além desse app também que tem comprovante de pagamento Então se você quer se manter atualizado Sabe quais são os melhores aplicativos realmente para ganhar dinheiro Deixe o seu like Se inscreve aqui no canal Se ainda não for inscrito E ative o sino de notificações Clicando na parte superior do aplicativo Aqui entre essas moedinhas Nós vamos ter a opção de convidar amigos E você vai receber uma porcentagem dos ganhos dele Que é bem interessante Clica aqui em link de cópia, tá? Convidar amigos é algo que sempre vai te ajudar bastante Tem esse presente que eu já mencionei para vocês, né? Que ganha pontos Clicando no seu perfil Nesse ícone aqui do baú Nós vamos ter outras formas para pontuar no aplicativo também Fazendo downloads de outros apps Respondendo pesquisas Aqui são aquelas tarefas Para você baixar outros aplicativos E jogos E aí você ganhar pontos também Pode clicar em retirar Para fazer o saque dele Atualmente já estou com esse saldo 2 dólares e 46 centavos Esse aplicativo ponto positivo É que o valor mínimo de saque é baixo De apenas 35 centos de dólar E geralmente paga em até 24 horas Ou 12 horas É bem rápido Na Coinbase também é muito rápido O mesmo mínimo de saque E no Paypal o valor de saque sempre é um pouco maior Esse aqui é um aplicativo da empresa Give Que é super confiável Tem vários outros aplicativos dessa empresa Realmente está pagando Vale super a pena O link para download vai ficar aqui embaixo No primeiro comentário fixado Temos também outro aplicativo Eu sei que muita gente aqui no canal gosta desse tipo de app Que tem um valor de saque mínimo baixo Esse aqui é mais um ótimo exemplo disso Nós podemos sacar valores baixos agora A partir de 5 centavos 10 centavos 15 25 centavos 5 reais 10 Aplicativo super simples De pontuar Quem gosta desse tipo de app Já deixa aqui embaixo nos comentários Sei que tem uma galera que curte bastante São jogos bem simples E aqui basicamente você clica nesses bichinhos Que tem essa mesma cor Ou que tem uma estrutura parecida Vai aparecer para você clicar no anúncio E aí para cada anúncio que você assiste Vai ganhar tantos diamantes Quanto esse dinheiro aqui Você pode clicar em coletar vezes 2 Para multiplicar os pontos ganhos Vamos ver Já dividi aqui Passei para o próximo nível Mostrando o meu objetivo Aqui do lado Nessa opção superiores Essas moedinhas douradas Que nós ganhamos Nós podemos retirar ela sempre no dia seguinte Tendo pelo menos Esse mínimo de saque Que é de um centavo Eu acumulei ontem Então já posso fazer a retirada Clico aqui E aqui já tem o valor Que eu estou acumulando hoje Eu tenho até esse período Para poder acumular um pouco mais É bem bacana Essa parte aqui do app E jogando também Nós acumulamos esses outros diamantes Que nós vamos poder Sacar já esse valor pré-definido Lá na outra opção Não tem valor pré-definido Digamos assim Eu já realizei o saque mínimo Do aplicativo Que é tipo um saque de boas-vindas Realmente pagou Quero lembrar para vocês Que além desses aplicativos Vamos ter ainda Um super bônus Que eu vou revelar para vocês No final desse vídeo E se você gosta desse tipo de app Estou trazendo sempre Comprovantes de pagamento Não esqueça viu De se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito E deixe seu like também Para que eu continue motivado Para sempre estar trazendo novidades E ótimos apps para vocês Está aqui o nome do app E o link para download Vai ficar aqui embaixo No primeiro comentário fixado Eu já vou mostrar para vocês Qual aplicativo foi esse aqui Que me pagou esse valor Mas tenho que dizer Que quem ficar até o final Vai receber um presente Um bônus Que eu vou revelar para vocês Nesse vídeo Lá no finalzinho Então assistam o vídeo Completo E só lembrando Sempre estou trazendo Provas de pagamento Dos aplicativos Se você quer continuar recebendo Indicação dos melhores apps Não esqueça de se inscrever no canal E ativar o sino de notificações O aplicativo que me pagou esse valor Foi esse novo joguinho aqui Que eu trouxe para vocês Recentemente Não é porque tem algumas opções Interessantes para a gente pontuar Como por exemplo Ele tem algumas tarefas aqui Se você baixar alguns outros aplicativos Passar de nível Você vai estar recebendo também Pontuação de saque Vou clicar aqui Que eu já posso reivindicar Aparece esses pontos Beleza Aí clico aqui em receber recompensa Falei para vocês Que eu tinha feito o saque Mas ainda não tinha recebido Até o final da edição Do último vídeo E agora como vocês viram anteriormente Já recebi Confirmando que ele está pagando Aqui na parte superior do aplicativo Nós temos algumas outras formas Para pontuar também Tanto essas moedinhas douradas Que é importante para a gente no jogo Quanto essa pontuação de saque aqui Você clica em iniciar tarefa Vai abrir algum outro joguinho Aqui para a gente E você precisa permanecer Pelo menos 60 segundos Fiquei o tempo recomendado Já recebi aqui a recompensa Clico para validar Você vai clicar aqui embaixo Em spin Para receber mais pontos E utilizar o joguinho aqui Ele é bem simples de ser utilizado Você também pode receber mais pontos Convidando seus amigos Através do seu link de referência Ele vai pagar realmente esse valor Mas é preciso que Seus amigos cumpram aqui Alguns objetivos Ah, isso não é valor não, né? Só para deixar claro Que isso aqui é pontos de saque do app Eu até fiquei um pouco confuso Na primeira vez que eu mostrei Que a pontuação do saque do app é assim Aí a gente retira uma porcentagem desse valor Para fazer o saque Clica em retirar Nós podemos sacar Tanto via PagBank Quanto também via Pix No PagBank O valor mínimo é de apenas 10 centavos Bem baixo Já no Pix O valor mínimo é de 20 reais Tá, pessoal? É um pouco maior E o prazo de pagamento Mesmo sendo no PagBank O Pix Pode ser de até 12 ou 24 horas Você vai clicar aqui embaixo Em retirar tudo E aí adiciona o e-mail Do método de pagamento Que você quiser, né? Ou a sua chave Pix Você clica aqui em retirar tudo E aí seleciona o método de pagamento Que você vai querer Quer dizer, seleciona aqui antes Se for o Pix Mas é preciso que você complete Algumas informações E só pode fazer um saque por dia O link pra fazer o download desse app Também vai ficar aqui embaixo No primeiro comentário fixado Esse jogo, pessoal É dos mesmos desenvolvedores Desse outro aplicativo aqui, ó Que eu já consegui fazer vários saques De 80 reais 40, 20, tá? É um aplicativo também bem interessante Simples, ó Joguinho bacana Você só tem que ficar Completando aqui Esses três itens E quando você zerar tudo aqui Vamos ver se eu já consigo Quando você zerar tudo aqui Você passa de nível Recebe pontos Tem umas moedinhas que ficam flutuando Aqui também na tela Você pode clicar E aí recebe as moedas douradas Como pontuação extra Aqui na parte superior Você pode ver alguns outros mini jogos, né? Que nós podemos utilizar Também convidar amigos Você vai ter acesso ao seu link O seu código Aqui tá mostrando pelo menos A pontuação mesmo Que nós recebemos Tem algumas tarefas São pequenas missões Que nós podemos realizar também Pra receber, ó Pontuação de saque Mais alguns diamantes Que às vezes podem ser preciso Aqui no app Clique aqui em sacar Pra fazer a retirada O aplicativo ele também paga Via PagBank No Pix, ó No PagBank Você pode fazer saques De R$1,20 com mais frequência Depois tem alguns valores maiores No Pix Nós podemos sacar A partir de R$20, R$40, R$80, R$140 Como vocês podem ver aqui Agora sem cortes, tá? Realmente já recebi desse app Fiz alguns saques nele E continua pagando certinho Aqui são do mesmo desenvolvedor, tá? E o link pra você fazer o download desse Também vai ficar aqui embaixo No primeiro comentário fixado Pessoal, esse aqui é um dos melhores aplicativos Que eu já utilizei Recomendei bastante Porque realmente, ó Você vai ganhar dinheiro apenas jogando Tem várias opções de jogos Você não precisa fazer download deles, ó E todos os dias aqui Você vai escolher alguns pontos Basta clicar aqui em receba E aí você já começa a jogar Realmente, ó É uma variedade imensa de jogos Já mostrei alguns Você ainda pode clicar aqui em mini jogos Que vamos ter ainda mais opções Pra você acumular pontos nesse aplicativo Alguns você pode fazer download Outros não, tá? Não é obrigatório É bem diversificado nesse quesito E clicando aqui em atividade Nós podemos acumular pontos de outra forma também Como por exemplo, ó No check-in diário Já adicionei lá o meu saldo Beleza? Se eu quiser assistir um anúncio Posso ganhar ainda mais pontos Também posso convidar amigos Inclusive, recomendo que vocês façam isso, tá? Porque ajuda bastante E aí você vai poder Ter ganhos ainda maiores no app Pode fazer algumas tarefas extras, ó Pra estar recebendo mais pontos de saque O que eu quero mencionar pra vocês é o seguinte Esse aplicativo aqui De vez em quando os desenvolvedores Acabam me liberando um bônus E vejam só Hoje é um desses dias Que eu tenho um bônus aqui de presente E algumas pessoas podem receber um valor E outras pessoas vão receber pontos de saque, tá? Ah, mas antes Vou terminar de explicar aqui sobre o app Que é o seguinte Pra fazer o saque Você clica aqui em retirada Ele é um aplicativo Que atualizou, né? Recentemente Ele paga tanto no PagBank Quanto no Pix Mas esses valores altos Mas pessoal O que consta a favor desse app É que ele já tá aqui no mercado Acho que mais de dois anos Continua pagando certinho Sempre paga Com prazo de pagamento bem rápido De 12 horas a 24 horas Então é porque na minha opinião Vale sim a pena utilizar ele, tá? Vou deixar o link pra download Pra quem ainda não tem Aqui embaixo No primeiro comentário fixado E pra você adicionar o código de presente Que vale apenas para 250 pessoas, tá? 250 primeiros Que virem no aplicativo E clicar aqui, ó Em código de presente E você vai inserir aqui nesse espaço O código de presente Mas pra isso Você vai ter que olhar Lá no meu Instagram Que é o que tá aparecendo aí na tela Que eu acabei de disponibilizar esse código Lá no Instagram do canal Beleza? Então quem ainda não segue Já aproveita E começa a seguir o Instagram Agora mesmo Não se esqueça também, claro De se inscrever aqui no canal E ativar o sino de notificações Se você ainda não for inscrito Vai lá resgatar o seu código, tá? E assim que você receber Me manda o comprovante no Instagram mesmo São para apenas as 250 primeiras pessoas, tá? Que utilizarem esse código Tá aqui o nome do app O link pra você fazer o download Vai ficar aqui embaixo No primeiro comentário fixado Muito obrigado por ter chegado até aqui Até um próximo vídeo E agora Bora fazer dinheiro!